Eu já quero voltar na sexta-feira porque um fato chamou a atenção, fato esse é onde o indivíduo acabou sendo preso. Polícia Militar prende um homem suspeito de estelionato e detido por segurança, na verdade, de um supermercado aqui na cidade de Araguaí. Um jovem de 18 anos foi preso em um estabelecimento comercial suspeito de aplicar golpes em pessoas que tentavam sacar dinheiro no caixa eletrônico. O caso aconteceu em um atacadista de Araguaína, quando o segurança percebeu a movimentação de um grupo que já vinha atuando em outras lojas. E através de informações compartilhadas, na tarde da última sexta-feira, dia 15, por volta das 15 horas, o profissional reconheceu os suspeitos, conseguiu deter um deles e acionou a Polícia Militar em seguida. Essa turma já está atuando em alguns estados. Ontem atuaram em um supermercado, em um atacadão, em outra loja é também da nossa rede de supermercado. E como a gente tem um grupo de segurança, a gente vem formado por algum vídeo e foto. E ao iniciar meu plantão, eu cheguei no meu posto e eles estavam lá na loja. Aí eu tinha um policial apaisando e eu passei as informações para ele, ele falou que podia abordar e abordou. E liguei no 190 até a polícia chegar e aí foi conduzida aqui para a delegacia. Eles têm um sistema de colocar um clipe no caixa eletrônico. E aí ele... são quatro caras ou é três? São três ou quatro? É uma turma aí que tem aí atuando dessa forma aí. E aí ele coloca o clipe, o outro chega e fica aguardando o cliente chegar para colocar o cartão. O cartão engancha, aí tem um... um chega e já pede para oferecer ajuda do 0800. Aí é onde vai. Aí o outro já tem outra função e aí é onde eles conseguem dados do cartão do cliente. E aí eles conseguem pegar dinheiro, fazer... é... estalhar o natal aí. A polícia militar recebeu ontem no final da tarde, de sexta-feira, é... uma informação lá no setor Araguaia Sul de que alguns indivíduos estavam lá naquele local junto ao caixa eletrônico, né? E que o segurança conseguiu é... deter um lá no local e os outros dois saíram. A polícia militar, quando chegou no local, recebeu a informação desses que... esses indivíduos estavam, é... lá no caixa eletrônico, é... instalando, é... o famoso que eles falam de chupa-cabra, né? Que era... as pessoas chegavam, colocavam o seu cartão, é... e no momento aparecia que aquele cartão, é... ele estava bloqueado, né? No momento já vinha um daqueles indivíduos que estavam lá, falava para aquela pessoa para ligar no telefone, no 0800, né? Que outro já estava com aquele telefone que atendia aquela ligação daquela pessoa e falava para passar a senha e passar os dados daquela pessoa. E infelizmente eles conseguiam, é... fazer o estelionato, é... fazer o... o furto, o dinheiro daquelas pessoas, né? Naquele... naquele momento, com aquela... aquela operação que eles faziam. A polícia militar chegou até o local e estava detido, é... um dos indivíduos, os outros dois não foram encontrados, é... E foi apresentado esse lá, a delegacia, para ser tomada as medidas cabíveis, né? Infelizmente, no momento não apareceu nenhuma vítima para realmente o estelionato ser confirmado, né? E foi ouvido pela delegada tudo e vai ser instaurada a investigação, é... para ser apurado o fato como realmente necessita ser apurado. Ele... aquele indivíduo falou que eles eram três, é... provenientes do Ceará, estavam aqui na cidade somente para fazer essa modalidade. Tenente, qual a dica que a polícia militar deixa para que esse tipo de crime, esse tipo de golpe até mesmo seja evitado? A polícia militar, é... deixou a dica de que as pessoas não... é... não acreditam como que chega no local para fazer a operação e o cartão, e o seu cartão no momento não dá certo aquela operação e alguém chega e fala para você, liga no telefone 0800. Por quê? Porque os bancos já têm o telefone, é... para você ligar e não é... não tem uma pessoa específica naquele local. Se deu problema naquele local, alguém já chega e fala, liga naquele telefone. Então, não é correto, as pessoas não acreditam, né? Nessa modalidade aí, porque, infelizmente, as pessoas querendo ser... é... ludibriar, né? As pessoas naquele local e retirarem dinheiro dos meus, infelizmente. O suspeito foi identificado como Francisco Ferreira Sampaio Neto, de 18 anos. Com ele, foram encontrados 625 reais em dinheiro, uma carteira, aparelho celular e os grampos utilizados nos caixas eletrônicos. Suspeita-se de que a quantia seja apenas 20% do valor total conseguidos nos golpes, onde seria a comissão do indivíduo. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir e não se sabe o paradeiro dos mesmos. O caso será investigado pela polícia civil. Olha, 11 horas e 16 minutos, até que prova o contrário, o conduzido até a delegacia é suspeito pelo crime. Lembrando que é um crime que tem fiança e já está em liberdade, vai responder o crime em liberdade. Mas, segundo informações, os dois conseguiram fugir e eles foram abordados já no Piauí. Segundo informações aí, eu recebi do serviço de inteligência, eles foram abordados em Campo Maior, no Piauí, na cidade de Campo Maior, aonde esses indivíduos fugiram depois que aplicaram golpes em Araguaia. No momento, não teria aí vítimas, mas depois dessa reportagem, muitas vítimas vão aparecer, porque é o seguinte, agora volta aqui para mim, diretor, é um caso sério, é um caso que chama atenção. Eu vejo isso em muitas propagandas de televisão, aonde é orientado que nenhum banco liga para cliente após acontecer isso. Nenhum banco pede aí informação de senhas. Então, já fica o alerta para aquelas pessoas que é orientado por terceiros, pessoas que você nem conhece, te pedindo para você ligar em um número que vai ter essa ajuda e vai resolver o teu problema. No momento que acontecia o fato, já teria aí um indivíduo ao lado, né, uma quadrilha bem articulada, que teria, inclusive, um 0800 aí para receber a ligação, aonde esse 0800 pedia a senha do cartão da vítima, né. Então, a partir desse momento, começava aí os saques nas contas das vítimas. É claro que vai aparecer muitas pessoas dizendo que entrou nesse golpe, mas fico alerta, o banco não solicita senha do seu cartão, não caia em golpes. Golpes como esses, aplicado há muito tempo, é claro que a criminalidade, ela renova o crime a cada dia, mas esse aí é antigo, né, ele estava sendo aplicado em um supermercado da cidade de Araguaína e, segundo as informações, não foi só esse caixa eletrônico do Araguaína Sul, várias outras caixas aí de hipermercado na cidade teria aí esse chamado chupa-cabra, né, e os criminosos ficavam ali observando as vítimas caírem no golpe e tentando ali ajudar, passavam todas as informações, olha, clica nesse 0800 aqui que, com certeza, você vai ter aí um atendimento rápido, né, exclusivo, aonde você vai ter orientado o que deve fazer. E lá nesse 0800, na central do crime, né, no central do crime, já estava aguardando a ligação da vítima, onde eles solicitavam aí a senha do cartão e a vítima, claro, já estava ali abalada, já não teria passado por isso em outras situações, não sabia como agir, acabava passando os dados, dados esses que era essencial para o golpe acontecer. Parabéns ao segurança do hipermercado, parabéns à polícia militar que conduziu este homem como suspeito para a delegacia de plantão. Como eu disse, um crime que cabe fiança, ele está sendo aí agora investigado pela polícia civil por outros crimes que podem acontecer. Não são de Araguaína os outros indivíduos que conseguiram fugir. foram detidos, até mesmo abordados, na cidade de Campo Maior. E aí, é claro que agora as investigações é com a polícia civil. E pedimos que os nossos telespectadores sempre fiquem atentos às dicas de segurança. Tanto você vê na televisão, é claro, você tem que buscar as informações, mas fica atento a esse tipo de golpe. Nunca passe aí informações para terceiros, principalmente em fila de banco, principalmente em caixas eletrônicos. Muito cuidado!